Esta manhã, aqui no sítio do Pingo, também está presente a Solange, a Solange que é coordenadora de cursos do Sindicato Rural da Cidade de Andradina. Como está aqui, vocês veem o fundo, né? Sol, como é que você está menina? Está tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Sol, mais uma missão cumprida, podemos dizer assim? Bom dia! Bom dia! É, sim, graças a Deus, mais um festival gastronômico nosso aqui, do curso de turismo, está sendo um encerramento agora, né? E deu tudo certo, graças a Deus, espero que o pessoal que fizer o curso, né? Dê continuidade, que goste, né? E a gente está aí tentando trazer mais cursos desse para o ano que vem, para o ano de 2024, na região aqui, que a gente trabalha com a região de Castilho, Nova Independência, Morutinga, Itapura. Ah, tá, então o Sindicato atinge tudo. Isso, então a gente pega toda essa base aqui, e aí a gente leva os cursos para os assentamentos, né? Para o pessoal da área rural. E é tão importante, veja a sua felicidade, de mais uma missão cumprida, podemos dizer. Graças a Deus! Tá aí, falei com a Sol.